Estamos agora na Casa da Mesa, o local de reuniões, aqui na Ordem 3º do Carmo, Salvador Bahia, com guia de turismo, professor, doutorando, mestre, Leandro Gouveia, credenciado pelo Ministério do Turismo, Nossa Senhora do Carmo, Monte Carmelo, Escapulário, Cristo, Hábito Marrom, capa amarela, capa branca, esse teto maravilhoso, é difícil encontrar, aqui no Brasil, esse trabalho, árabe, arabesco, então essas regras, muito bonito esse trabalho, tudo aí é gesso, muito interessante, século XIX, aqui na Casa da Mesa temos as nossas reuniões dos carmelitas terceiros, leitos, homens e mulheres, aqui faz um curso de 5 anos, para usar o hábito e ser o irmão aqui da Ordem 3º do Carmo, esses quadros aqui, boa parte, são ex-priores, ex-administradores aqui da Ordem 3º do Carmo, Salvador Bahia, Brasil, o piso do chão feito preto e branco, a cor rosa, a cor azul, aquele ali, aquele ex-prior, ele era o meu avô, faleceu em 89, irmão do governo, temos aqui também esse espaço de Santa Tereza de Jesus, Tereza de Águia, lá no fundo, dá para ver a Ordem 1ª do Carmo, na Ordem 1ª do Carmo, lá, por exemplo, era um hotel, até 2020, fechou, vai reabrir agora em 2023, provavelmente, e temos também o museu, que está fechado há mais de 20 anos, onde tem a mesa, como os holandeses assinavam o Tratado Rio de São, temos também a sacristinha, que é considerada a sacristinha mais bela do Brasil, todo da Ordem, aqui lá, a Ordem 1ª começou em 1586, Santa Tereza de Jesus, de Águia, de novo, aqui em Salvador, Bahia, Brasil, sempre contrata e recredenciado pelo Ministério do Turismo, eu sou Leandro Gouveia, professor, doutorando, mestre, aqui, de novo, o profeta Elias, lá no Livro dos Reis do Antigo Testamento. Vamos ver ali, a Nossa Senhora da Conceição da Imaculada, aqui em Jair, os fatos de Santa Tereza da Águia, e lá em novo, a casa da menina, com o trabalho maravilhoso desse tempo aqui, um espetáculo. Vamos ver aqui, como já falei de novo, esse ex-prior, na década de 80, 70 também, esse, meu irmão do governo, esse era o meu avô, o prior é o administrador, normalmente, das ordens terceiras, aqui da ordem terceira do Carmo. Venha conhecer, vale a pena, aqui em Salvador, Bahia, Brasil.